Em Brasília com o mando do Fluminense, mas quem começou bem foi o Corinthians Cruzamento e o Gil toca de cabeça na trave Foi logo no comecinho do jogo e o Corinthians quase abriu o placar nesse lance O Muriel foi nela, mas não sei se chegaria não Mais uma vez o Corinthians no ataque, o Matheus Vital domina, avança, arrisca o chute Ela desvia e passa à direita do gol defendido pelo Muriel De novo o Corinthians Em levantamento da ponta esquerda, o Gustagol Toca de cabeça e ela passa Aí o Pedrinho resolve fazer essa jogada individual Tá jogando muito o moleque, bateu de fora e o Muriel bateu roupa ali pra sorte dele Tava com a zaga sob controle, o pessoal conseguiu segurar Aí o Ganso abre a jogada com o Johnny Gonzalez, ele domina, abre perna direita, ele bate pro gol E o Cássio faz bem a defesa Mais uma jogada boa da equipe do Corinthians de novo pelo lado esquerdo O cruzamento e o desvio de cabeça de novo, o Gustagol com perigo Aí o Nenê na cobrança da falta Passou bem perto essa bola do Nenê e não desviou em ninguém E é na gaveta, quase o Nenê abre o placar para o Fluminense, tudo isso no primeiro tempo Aí o Ganso domina, olha, manda pro gol e o Cássio empurra O Fluminense seguiu pro ataque, Nenê dele pro garoto João Pedro, devolveu no Nenê, ele bate cruzado O corte foi feito em dois tempos, o Nenê ainda insiste Mas essa bola sai em um dia de fundo Já no segundo tempo, o Corinthians vem pra cima na velocidade aí do Janderson Ele bate pro gol e a bola passa à esquerda do gol defendido pelo Muriel Aí o Janderson levanta essa bola na área, o desvio de cabeça do Gustagol pra fora Pra fora, pra fora